Tekken 6 finalizando todos os personagens, bora! O último que a gente finalizou foi com o Dragunov, agora a gente vai com o Armor King. É um mistério, isso é tudo misturoso. Como ele voltou, quem é ele? Quem é esse rapaz? Quem é essa menina de vermelho? Brian! Que amor! Final Round! Fight! Fique! 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 Você vai! Tchau, foi! Tchau, foi! Tchau, foi! a roupa dele é louco a roupa é louca pelo menos eu acho o jim casama aí eu confundo né ele nem mexe ele é casama ele leva o nome na mãe eu confundo mesmo assim se ele fosse um amigo na vida pessoal ia ser tenso toda hora chamando ele pelo nome do pai ele ia ficar bravo ia acabar dando um soco com razão acorda não gosto do meu pai está falando do meu pai toda hora então toma oi 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 e aí e aí e aí e aí e aí vai habilitando os sinais também só de jogar aqui vai habilitando ali apareceu ali lá o tal mas eu não vou ver pela galeria eu quero ver aqui na raça final final o e aí 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 ele orada e aí o o e aí a o 저는 agora tem 5 a a E aí Ushinitsu feelings? Get ready for the next battle. a gente vai fazer uma coisa aqui ele tem aquele aquela voadora coisa mas ela é não, não estou entendendo eu vou fazer uma outra coisa e aí e aí e aí o ataque e a foi então deveria ter defendido deveria ter defendido que vacio tá bom final final fight tá Seguindo pra ele. Vai dar? Vai dar? Não vai dar? Tô sentindo isso Final round FIGHT Olha o dano, olha o dano, olha o dano Olha o dano Se rodar rodar aí é tempo Esse ataque aqui é bom Mas... Aquela hora Aquela hora eu mandei bem Cara, tá terrível aqui Caramba Final round FIGHT Final round FIGHT FIGHT Ele sempre vem assim, Eduardo Por que você não detende, Eduardo? Elf Vamos Ah, calma. Olha só. Outro Armor King. É isso? Ah, tinha outro Armor King com a hélice, viu? É isso. Tekken 6 Armor King pago. Se assistiu até aqui, muito obrigado. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.